A descoberta de um sentimento novo, a fuga da realidade percebida a tempo, existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Os sentimentos presos, encarcerados, sem muita expectativa de serem colocados em liberdade, a pessoa fica em uma espécie de prisão, uma prisão sem muros. Por padrão da sociedade ou pela situação vivida, as condições de ser o mundo, não seria muito prudente libertar todas essas emoções de uma só vez. Esse sonho representa os sentimentos aprisionados que temos em relação a muitas pessoas, por terem nos aborrecido ou tentarem nos decepcionar, e ainda por entendermos que elas, de algum modo, exercem uma grande influência em nossas vidas, mentores ou autoridades. Enfim, todos que passam a ideia de que não somos nada sem eles, por isso, ou por tudo isso, é que a pessoa fica com seus sentimentos aprisionados. Com o tempo, a pessoa perde a sua personalidade, pois é moldada por esses sentimentos, que não são os reais, aqueles que ela mostra ao mundo. Porém, existe muito mais dentro dela, a revolta deve ser muito bem falada, para mostrar a ele ou a ela, que passou dos limites, e mesmo que isso, não seja muito bem acolhido por parte dele ou dela, será a sua libertação. Outro grande benefício, é que a pessoa, ela pensará duas vezes, antes de lhe entristecer. O que antes era tratado como normal, na cabeça dele ou dela, hoje será algo que jamais ela irá fazer, pois aquela pessoa já não mais aprisiona seus verdadeiros sentimentos, em qualquer situação. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.